Salve salve rapaziada, falo com o Nara e hoje galera dando play com o Gold Roger né na sua versão a primeira versão dele que foi lançada no jogo que é o atacante verde e vamos ver como é que ele tá se saindo no meta atual né galera porque qualquer personagem a gente pode jogar no meta atual né não é só o Gold Roger não hoje vamos ver se o Gold Roger pode ser utilizado no meta atual não você pode jogar com qualquer personagem no meta atual até o Don Quiggy agora se você vai se dar bem jogando de Don Quiggy aí aí eu não sei já só se você for um monstro né aí você sendo um monstro aí pode utilizar qualquer um até a poderosa caia se o cara é o monstro o cara pode jogar qualquer personagem pô o rei da habilidade o reino Dodge faz isso com casca grossíssima aí não tem não né porque a caia eu tô utilizando esse set aqui é um set pô set top demais tá ligado na humildade é isso galera bora logo pra partida espero que vocês tenham já deixado o like no vídeo do Falcões e fui bom galera a partida já vai começar espero que vocês já tenham deixado o like aí no vídeo né galera pô ajuda demais o Falcões só agradeço isso aí eu digo todo vídeo né pô mais do mesmo galera pô se não ajudar se eu não tava pedindo a vocês né esse é o time aí um time de forte um time que tem três bontifest contra dois bontifest no meu time interessante né não cair com extremes vamos lá tô gostando vamos lá jogar vamos jogar o final vou roubar essa bandeira aqui na humildade eu não gosto desse mapa não porque tem um peixe um alto aqui vem e tenta atropelar o cara eu tenho que ficar esperto nele eu não vou avançar agora não porque eu posso avançar e o peixe um ó já sabia eu sabia disso peixe um até o monstro peixe um nota passou agora vamos vamos destruir nossos adversários com nossa habilidade nossas camisarinhos camisarinho é tanto ali o cara é um monte de vida pode apoiar um bocado vai fazer o que né eu só tá me escolhendo aqui eu quero ver agora quem é o Fernando vai defender olha todo mundo defender também é um perfeito de dó de adiú e daí é não deu não foi fácil foi fácil demais defender um minha técnica mais poderosa vou dar uma recuada que é melhor eu voltarei quando meses que estiverem carregados então vocês sentirão a fúria do poderoso falcone isso que está quase a carregar está na hora de virar herói e amigos que o mundo já está carregado então tá na hora de virar herói um já foi um que oi muito dando esse esse roger causa tá ligado vai ser muito bom jogar com ele eu gosto de mais desse personagem primeira vítima já foi agora que esperar só nesse que um carregado eita personal tá aqui ó quase que era atropelado com o céu só olha eu tiro ele da bandeira comigo com certeza sim tira ele da bandeira de ouvir ele já tá aqui mano o então é uma pista de bugs é só ter o camisarinho o cara tá tá difícil para mim que vai ser que eu passei minha mas tem nada não eu evito problemas o cara lá que passa o cara tá roubando a bandeira ali só esperando isso que eu carregar de novo para soltar o camisar isso não é pergústia para se participar assim aqui que eu tô mais que eu perdi morrer tem muito início para ter o caso de perfeita que eu sou bom demais aí saiu a casa já ficou perplexo quem é esse outro perfeita idóia ele agora entrou em choque o a carne tá pensando ele é impossível ele tem muita vida certa do dia ele é um mundo olha agora tá na hora de eita bateria da tristeza como sair consegui fazer um que o aí tá certo só tem um agradecimento bateria tá em 10 porcento eu não acredito que só lá daqui também não acredito nisso tá faltando um pouco então vou esperar o roger carregar é isso eu poderia cortar essa parte mas não cortei eu tô falando né se eu tivesse parado de que a gente falou poderia cortar essa parte mais sossegado demais pronto já voltou aqui para o combate vamos destruir nossos adversários agora é isso e vamos lá fazer rede que eu e qualquer um a de nossa olha ali o tristeza tomou que nó que beck tá grudando a bandeira cadê o peixão alto tem que essa festa impressionava como sair e solei tá parte do peixão lá também aí então até um músculo e agora eu tô na hora de virar herói vou falar geral e dos crios aqui no clipe barba branca achei fácil tudo fraco é isso galera uma partida trabalhado no talento espero que tenham gostado da partida né se gostarem olha aí se você deixou o like compartilha aí o vídeo com os amigos né que ajuda também o falcone a divulgar né e eu não vou jogar outra não porque a bateria já descarregou foi galera até a próxima